Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e bom né, como hoje é segunda-feira, primeiro de tudo vocês já sabem eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí né, vamos que vamos e olhem só, pra começar, eu quero falar então a respeito da skin do Lebron James que finalmente então foi anunciado oficialmente pela Epic Games eles colocaram já a skin na aba de notícias do jogo e também colocaram essa matéria lá no site deles falando mais detalhes a respeito de quando a skin vai ser lançada e também os estilos dela olhem só, primeiro eles falam a respeito do seu tênis especial o Rei do Basquete chega à loja de itens no dia 14 de julho desse ano ou seja, já nessa quarta-feira, com dois trajes diferentes ambos equipados com o tênis especial do Rei James, o Nike Lebron 19 que estará disponível em breve, como dá pra ver então na tela tá o traje Lebron James é estiloso e imponente a combinação perfeita da personalidade do jogador na quadra e no pré-jogo inclui o traje Lebron James e o acessório para as costas do Rei óculos escuros opcionais então tipo, vai ter a skin dele que é essa aí, tá com dois estilos que você vai ter a versão com, sem óculos, que vai ter junto a mochila e também vai ter o resto dos itens do conjunto picareta, o leão, asa delta, envergadura e também calha a competição com a celebração enfática do Lebron na quadra o gesto vai encarar então tá aí todos os outros itens do conjunto que pelo jeito vão ser vendidos separadamente picareta, asa delta e o gesto só que um detalhe, vai ter também uma outra versão da skin do Lebron que vai ter dois estilos diferentes estilos mais animados, vou dizer assim, tá? olhem só, os jogadores também podem se equipar com Lebron James e Esquadrão Tunis disponível separadamente antes da estreia do novo filme de animação Live Action Space Jam, Um Novo Legado então, como eu tinha falado pra vocês o Lebron vai ter o estilo do Space Jam então aquela teoria que eu tinha falado é confirmadíssima então você vai poder comprar esse skin separadamente e ela também vai ter outro estilo, como dá pra ver ali com um design de taco na camiseta e também vai ter essa mochila com temática de taco mas se você quiser comprar as duas skins do Lebron e mais os outros itens do conjunto vai ter o pacote com todos os itens que você vai poder comprar com aquele desconto em V-Bucks e também contém essa tela de carregamento que eu sinceramente achei muito linda então tá aí, mano, oficialmente o anúncio da skin do Lebron James como já tinha sido especulado anteriormente agora, né, 100% confirmado pela própria Epic Games mas aí você me pergunta Iva Gabs, as outras skins, né, personagens no caso aí do Looney Tunes Space Jam vão ser lançados também, né por conta desse estilo dele do Space Jam que vai chegar no jogo? Pode ser que sim, tá? Porque olhem só, um usuário do Twitter ou usuário, não sei, né, chamada Luna, enfim comentou o seguinte no Twitter imagina se tiveram uma skin aí do perna longa e o próprio perfil oficial do Looney Tunes, né respondeu aí com emojis aí, né, da mãozinha, né abençoando ali tudo mais, né orando então significa, né, que isso pode sim estar sendo desenvolvido pela Epic Games e sinceramente eu não duvido nem um pouco um detalhe importante a skin do Lebron vai ser lançada agora dia 14 mas, né, não tem nenhuma outra skin digamos que do perna longa a skin do Patolina, enfim do Looney Tunes no geral que foi encontrada nos arquivos mas eu não duvido, né, que elas podem ser lançadas também já que o Lebron, né, tem esse estilo aí do Space Jam por enquanto, claro, nada 100% confirmado mesmo assim tá aí uma parada interessante e eu sinceramente gostaria muito de ver alguns personagens, né, do Looney Tunes Space Jam no geral, né, sendo lançados no jogo eu acho que ia ficar muito legal, tá ligado de qualquer forma, como eu disse é apenas, né, um comentário aqui do perfil oficial do Looney Tunes mas, né, que já tá gerando bastante discussão na comunidade muitas pessoas empolgadas com essa possível, né, parceria com o Looney Tunes também então deixe nos comentários se você também gostaria ou não de ver o lançamento, né, de personagens como Perna Longa, Patolino enfim, né, personagens do Looney Tunes aí dentro do Fortnite também e hoje, galera, é uma data importante pra quem não sabe hoje, dia 12 de julho completa exatamente 3 anos aí do lançamento da quinta temporada do primeiro capítulo eu sempre gosto, né, de relembrar datas importantes então nesse dia em 2018, né, 3 anos atrás essa temporada foi lançada, né, com certeza marcou muito aí a história do jogo uma temporada que muita gente considera até hoje que teve o melhor passe de batalha da história do game, né com o lançamento aí do Atemporal do Ragnarok, né, skins que a galera gostou muito e ainda utiliza bastante hoje em dia então tá aí, né, só uma lembrança importante parabéns quinta temporada hoje completa 3 anos desde o dia em que ela foi lançada no jogo, né, quinta temporada claro, do primeiro capítulo então se você jogou na época, né comenta aí uma nota de 0 a 10 a essa temporada se você sente saudades dela se você gostou de jogar aí na época ou não e rapaziada, outro assunto importante é a possibilidade de um novo item ser lançado amanhã tipo assim, você me pergunta Vagabes, nessa semana vai ter alguma atualização massiva? pode ser que não, tá já faz um tempinho sim que não tem atualização massiva mas vale lembrar que a Epic Games tá de férias, tá então eles ainda estão, né em descanso e tudo mais obviamente eles merecem, né ter aí o descanso e geralmente, né quando eles entram em férias é claro, né, que o jogo aí, né, fica um tempinho sem atualização importante tanto é que na última atualização massiva já foi encontrado nos arquivos os desafios da sexta semana dessa temporada que vão ser liberados agora na quarta e na quinta-feira então se as missões dessa semana já foram vazadas há sim uma possibilidade que nessa semana não vai ter atualização massiva só que mesmo assim há uma grande possibilidade que amanhã mesmo um novo item vai ser lançado porque na semana passada foi lançado o meu cubo alienígena chamado Nanoboss Alienígena mesmo não tendo uma atualização massiva já que o item já tinha sido vazado e a mesma coisa com esse item aqui chamado Bovino Inflável tem uma grande chance desse item ser lançado amanhã de manhã, tá porque geralmente é na terça que itens novos chegam no jogo e por que eu tô falando isso? porque como eu disse antes os desafios da sexta semana já foram encontrados e como dá pra ver uma tarefa lendária é para você usar o Bovino Inflável e como essas missões lendárias são liberadas na quarta então até a quarta esse Bovino vai ser lançado no jogo e pra quem não tá ligado a descrição do item fala o seguinte um traje que concede propriedades bovinas como rolar colina abaixo quicar em penhascos e ser imune ao fogo sabe coisas de vaca então tá aí aparentemente um item que não vai causar dano mas vai ter essas habilidades especiais, né? vou dizer assim e pelo jeito vai ser lançado amanhã de manhã, tá? então fique ligado se amanhã você entrar no jogo e dedicar com esse item novo por enquanto não é 100% confirmado só que mesmo assim há uma grande possibilidade não se espante, né? porque pelo jeito ele está programado para ser lançado amanhã já no dia 13 de julho beleza? e assim, né? que o item for liberado eu vou tentar postar um shorts o mais rápido possível, né? mostrando como que esse item funciona e tudo mais pra quem, né? tiver já curiosidade em saber como o item funciona já nos primeiros minutos mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você acha da possibilidade do lançamento de personagens do Looney Tunes aí no futuro da temporada quem sabe muito em breve já que o Lebron James finalmente foi anunciado pela Epic e ele tem a versão do Space Jam do esquadrão do Looney Tunes então será que alguns personagens do filme podem ser lançados também? eu estou acreditando que sim eu realmente não duvido de nada do Epic Games acho que ninguém duvida porque eles já fizeram parceira com tanta coisa e Looney Tunes acho que ia ser uma parada bem legal também acho que ia dar muito certo os personagens aí do filme Space Jam no jogo eu pelo menos ia gostar bastante mesmo assim como não é 100% confirmado comente embaixo a sua opinião sobre isso também e se você gostou do vídeo deixa o likezão porque me ajuda muito e não esqueça também de mandar para os seus amigos para todo mundo já ficar ciente de mais assuntos novidades interessantes é um amigo seu que ainda não sabe da notícia do lançamento oficial da skin do Lebron James finalmente então a skin vai ser lançada já nessa quarta-feira e a respeito do preço da skin a gente não sabe até o momento mas como a Lebron James tem alguns estilos eu acho que menos de 1500 V-Bucks não vai ser eu acho que vai ser entre 1500 e 2000 V-Bucks então se você curtiu na skin do Lebron já vai preparando os E-Bucks aí na sua conta quarta-feira ela vai chegar na loja então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui